Agora nós vamos falar sobre as vítimas do acidente que causou, né, depois daquele desmoronamento ali da calçada, durante a abertura do Natal aqui em Joinville, elas jamais vão esquecer o que aconteceu tão cedo. É porque além dos ferimentos físicos, podem ficar também marcas psicológicas, principalmente nas crianças. E por isso é preciso ficar atento aos sinais e, claro, buscar ajuda. As imagens que circularam nacionalmente e assustaram muitas pessoas estão na memória dessa família. Eles estavam na calçada que cedeu durante a abertura do Natal em Joinville. Antes de cair, eles ouviram um barulho na estrutura, mas só conseguiram associar o fato hoje. A gente ouviu um barulho antes, né, como se fosse um carro batendo ali alguma coisa, né, E uns minutinhos depois já abriu o buraco, a gente já se viu lá dentro do buraco, da água, né, foi bem assustador. Eu lembro que, acho que faziam mais ou menos os 10 minutos que a gente tinha chegado. Também tinha começado a contagem regressiva, né, pra começar a cantiga de Natal. E aí, os 10 segundos finais, onde todo mundo começou a cantar, foi o final dele, foi onde o chão começou a ceder. E aí, eu só lembro de ter acordado dentro do buraco. Como nós caímos, todos ali afundam na água, então escureceu total. No primeiro momento, todo mundo afundou na água. E aí, questão de segundos, nós conseguimos voltar e a água até já estava batendo na cintura. Foi um susto, Bruno? Bastante. Juliane ficou com marcas pelo corpo. Além dos pontos na cabeça, arranhões nos braços e pernas. Hoje eu estou sentindo bastante dor aqui na região do braço, né, a cabeça também, levei pontos, está bem dolorida. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu sair dali com vida, né, todos bem, na medida do possível. Mas existem marcas que podem ficar escondidas no subconsciente. Emoções misturadas, que se não tratadas, podem virar traumas, principalmente se tratando de crianças. É urgente que essas crianças, principalmente as crianças, passem por um tipo de acompanhamento, de atendimento psicológico, porque elas foram expostas a uma cena traumática, né? Elas caíram junto com as pessoas que estavam para cuidar, para proteger. E todas as pessoas que caíram ali, adultos, todo mundo que passou por essa tragédia, confiou que em algum momento ali fosse seguro assistir esse evento, que ali pudesse estar. E tem essa situação também. Mas essas crianças, por que as crianças? Porque as crianças, elas estão em desenvolvimento. Então elas estão captando tudo o que está acontecendo. E elas podem, sim, desencadear algum tipo de transtorno, algum tipo de medo, principalmente relacionado àquela circunstância, né? A gente pode colocar a figura de Natal, a figura da noite, o leito de rio, as calçadas. Não dá para generalizar, cada pessoa vai absorver de uma maneira diferente. Mas essas crianças vão precisar de um acompanhamento psicológico para evitar possíveis transtornos. Graziele estava com a filha de seis anos e o marido. Ela está atenta aos sinais, mas percebeu que hoje a Enia começou a falar mais sobre o assunto. No momento, a Enia, ela não... Ela pensou que estava uma brincadeira, né? Aí quando ela caiu, eu olhava para ela, o olho estava assustado, assim, e ela queria me ver bem, ver as pessoas bem, né? Hoje que eu senti ela agitada, bastante agitada, na hora do banho, ela parece que caiu em si, né? Mas deu um trauma, ela ficou bem... Hoje ela até está falando, nossa, ontem foi um dia terrível, né, mamãe? Por enquanto, ficaram apenas as marcas físicas e a gratidão pela família ter voltado com vida para casa. Um sentimento de alívio por estarmos bem, né? Um pouquinho a gente pensa assim, nossa, mas acho que não deveria ter ido, sabe? Um pouco de arrependimento, assim... Mas pensando bem é de agradecimento a Deus, porque nós vimos a morte. Foi muito traumatizante, porque quando nós caímos, nós não sentimos os nossos pés, sabe? Nós totalmente afundamos. Depois que veio a água, assim, meu desespero era ela. Levantar ela e ficar segurando ela para ver se alguém pegava. André faz um alerta. Em situações como essa, é preciso ficar atento aos sinais, que podem indicar estresse pós-traumático. Falta de ar, palpitações, sudorese, no que se refere às crianças, pesadelos, a criança pode perder o som, ter dificuldade para dormir. Então é importante que os adultos façam essa mediação. Os sinais são sempre aqueles sinais de ansiedade mais agudos, mais intensos.